Festas e Eventos TV, um oferecimento de Javiera Motors, sua concessionária BMW e Mini Cooper em Campo Grande. Para receber tantas pessoas importantes na área VIP, só uma empresa do mesmo nível. Estou falando da Start Produções Visuais. Vamos ver o que ela fez? Para acontecer a superprodução da gravação do DVD de Henrique Diego no Ondara Palace, foi necessário a Start Produção Visual entrar em ação e transformar o salão com ambientes sofisticados e estrutura adequada para recepcionar os convidados para o show. Esse projeto foi um desafio realmente para a gente, porque eles tinham uma ideia de, acho que vocês vão ver depois aí, o salão foi todo mudado, foi todo rebaixado com tecido, as paredes, foi usado mais de 2 mil metros de tecido aqui dentro. Então, acho que realmente foi um desafio, que a gente já tem prática em mexer com mobiliário, com paisagismo, e com tecido também. Mas realmente, esse projeto aqui foi um desafio e, graças a Deus, deu tudo certo. Acho que a festa vai ser um sucesso e estou muito feliz. A Start é uma empresa que se preocupa em atender com estilo cada evento e tem a credibilidade com quem trabalha diariamente com eventos. A Start é tudo de bom. A gente já trabalha junto há muito tempo, em parceria com o Rodrigo. E um evento desse porte, que o Eduardo faz aqui em Campo Grande, trazendo tanta gente de fora, com tantas pessoas importantes na mídia, na parte musical de Mato Grosso do Sul, a estrutura é fundamental para o evento. E essa estrutura a gente pode contar com a Start. A gravação de um DVD exige ambientação apropriada, fazendo optar por quem transmite segurança e profissionalismo. A Start é uma grande empresa, nós temos várias empresas no quesito de iluminação e decoração, estrutura, mas a gente também teve a felicidade de trazê-los para o nosso projeto. Vocês vão ver nesse quesito de decoração, acabamento, que a gente faz questão isso, de ter nas nossas produções, nos nossos eventos, principalmente no DVD, onde é registro. Um show normal não tem registro. Tem registro normal, normal de imprensa, mas DVD é muito sério. Você registra da entrada à saída, são mais de 10 horas de gravação hoje à tarde. Já começaram a filmar e a gente escolheu a Start por ser talvez a maior empresa aqui disso. E a gente até agradece a eles também por estarem juntos, todo bastante profissional e todo acabamento do nosso DVD foi feito com eles. Você vai ver que com a Dara tem toda uma mega produção e essa galera foi especial demais. Os convidados perceberam o requinte que o espaço recebeu pela Start. Sempre um prazer chegar e achar um ambiente bonito, o paisagismo bem feito, a decoração impecável. Isso é um trabalho que a Start faz com muita qualidade e ele está de parabéns. Contribuir para que a realização de um grandioso projeto, como a gravação do DVD de Henrique Diego, foi uma satisfação para a Start. Eu estou muito feliz em participar desse projeto, que eu acho que Campo Grande merece investidores, empresários que tragam um evento de suporte para a cidade. E que depositou confiança, eu acho que na Start, para estar desenvolvendo esse projeto de decoração, de ambientação, de locação. Só tenho a agradecer ao Eduardo Maluf, ao Leandro Lima, que mais uma vez confiou na Start e está linda a festa. Assista ao Festas e Eventos TV onde e quando quiser. Baixe o aplicativo para o seu iPhone, iPad ou iPod Touch pelo App Store ou no seu smartphone com sistema Android pelo Google Play. Faça um download e fique ligado em todas as nossas matérias. Festas e Eventos TV, todo mundo vê.